Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e estou aqui pessoal para mostrar para vocês um pé de mexerica pocã top, essa já é a segunda carga dele e olha como esse pé de mexerica pocã deu bastante mexerica e se você estiver querendo saber, vê esse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês o passo a passo, a dica como é que você vai fazer no seu terreno você que é um pequeno produtor, você que produz em grande escala, você vai ver aí como não é tão difícil não precisa gastar dinheiro para a gente estar tendo um pé de mexerica desse jeito aí aqui pessoal, eu tenho aqui uma grande quantidade já da matéria morta isso aqui é aquele resto de folhas que a gente pega, resto de folha com resto de pauzinho dá até a impressão que passou no triturador, mas não passou pessoal, isso aqui fica lá debaixo das árvores a gente já colhe, então a gente já sabe que isso aqui vem cheio dos micros e macronutrientes então primeiramente, você tem que ter o seu pé de mexerica pocã plantada em um lugar bem gostoso desse jeito aqui, que esse lugar aqui pessoal, é um lugar que foi aterrado as plantas tem tendência de gostar de um lugar que já foi aterrado porque se já foi aterrado, passa um ano, dois anos, três anos, vai estar sempre fofo esse pé de mexerica está no segundo ano que ele está produzindo então eu vou fazer isso aqui, mas não acaba por aqui não nós vamos jogar isso aqui, se é só camada morta que a gente deixa aqui de tempo em tempo pode deixar só de um lado assim agora pessoal, aqui que está o pulo do gato, aqui que está o segredo aqui eu misturei um pouquinho da ureia e um pouquinho do 4, 14, 8 então ele também está no meio da matéria orgânica o que eu vou fazer com ele? eu venho aqui, não precisa colocar em redor dele todo não mas eu venho aqui, você vai ver que tem um pouquinho do 4, 14, 8 e um pouco da ureia para trazer o nitrogênio para a planta e nós vamos cobrir ela com a matéria morta, com a matéria orgânica ela está com a matéria orgânica, olha aqui pessoal as mexericas estão relando no chão ou seja, tem bastante mexerica nele se você quer ter um pé de mexerica desse jeito aí é simples, é simples demais é só usar nele bastante matéria orgânica aí e ter uma terra bastante aerada desse jeito aqui essa terra é bastante misturada com areia é a segunda carga, igual eu estou falando para vocês pode observar que uma mexerica pocã dessa ela chega a encher minha mão todinha minha mão que não é pequena, é bem grande ela chega a encher a mão todinha e pode observar que o pé é bem novinho olhando pelo caule vocês vão ver que o pé é bem novinho é um pé bem novinho e está super carregado então pessoal, se vocês gostaram se inscreva no canal deixe aí o seu like gente, olha se não merece olha que tamanho de mexerica mas vou fazer aqui pessoal outro procedimento que eu tenho certeza que vocês vão gostar porque tem muita gente aí que não sabe e me pergunta vocês estão vendo isso daqui pessoal? isso aqui? isso aqui é quando a pessoa chega gente colhe a mexerica sem fazer isso aqui aqui ó a gente tem que cortar ela gente se você cortar ela vou te falar o que isso aqui causa se você deixar esse talinho da mexerica na planta a planta fica entendendo que a mexerica ainda está no local então a planta fica jogando energia pra aqui fica estragando a energia então quer ter uma planta cheia de energia aí olha aqui mais dois talinhos que as crianças pegaram e eles não cortam eles não tem esse cuidado aqui que você vai ter ó de chegar e cortar com a tesoura esses talinhos não podem ficar na planta sempre que você for colher a sua mexerica aí quando estiver em produção não deixe esse talinho aqui porque se deixar a planta entende que aqui ainda existe um fruto ela vai enviar energia pro fruto e vai acabar estragando a energia uma energia tão valiosa que era pra estar enviando para os outros frutos que estão tão lindos desse jeito ó não é top demais? gostou da dica? se inscreva no canal deixa o seu like compartilha o vídeo para rodar para bombar nas redes sociais aí e desce o dedo no like aí ó nos ajuda ajuda esse canal a crescer e no mais muito obrigado e aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva olá e aí E aí